Um ovinho pequenino não chegou ao seu destino e ficou perdido por aí. E agora o que vai ser pra Páscoa acontecer? Não tem problema, a Páscoa não é só de chocolate, também tem muito a dor, muita bondade, uma data refleta de paixão. Não tem problema, a Páscoa tem um gosto de verdade. Sabor de brincadeira e amizade pra quem tem amor no coração. Um ovinho pequenino não chegou ao seu destino e ficou perdido por aí. E agora o que vai ser pra Páscoa acontecer? Não tem problema, a Páscoa não é só de chocolate, também tem muito amor, muita bondade. Uma data refleta de paixão. Não tem problema, a Páscoa tem um gosto de verdade. Sabor de brincadeira e amizade pra quem tem amor no coração. Fé, amor, felicidade, caridade, esperança. Amizade, empatia, paz, esperança, humildade. Não tem problema, que alegria e amizade para quem tem amor. O겠�za! Obrigada.